Economia na Jovem Pan. Oferecimento, revisão de férias do Centro Automotivo Porto Seguro. Para quem tem Porto Seguro e para quem não tem. Muito bem, vamos falar da inflação brasileira. Denise Campos, de Toledo. José Val, o IBGE acaba de divulgar o IPCA 15, que é prévia da inflação oficial, e veio com deflação. Queda de 0,18%. É a menor variação desde setembro de 98. Tem uma desaceleração muito forte mesmo da inflação. Em 12 meses, ela acumula uma alta de 2,78%. Ela está chegando no limite de baixa. A gente tem o centro da meta que é 4,5%. Tem uma variação para cima ou para baixo. Se continuar em queda desse jeito, daqui a pouco o Banco Central vai ter de explicar o porquê de a inflação estar tão baixa assim. Isso tem muita relação com os preços de alimentos. O item que mais pesa na composição geral do índice, alimentação e bebidas. Teve uma deflação, uma queda na média de 0,55%. Transportes de 0,64%. Etanol recuou na média do país 4,81% nessa apuração. E a gasolina 2,98%. Isso deixa o governo mais confortável para ele levar a tributação. É o momento de queda dos preços dos combustíveis. A gasolina vem recuando também em função da queda da cotação do petróleo no mercado internacional. Portanto, o aumento da tributação sobre os combustíveis não deve causar maior impacto sobre a inflação. E há, inclusive, essa margem para se poder ter alguma pressão adicional sem que se comprometa o cumprimento da meta deste ano. Então, a gente vê inflação em menos de 3%, com a variação em 12 meses. Isso reforça a tendência de cortes maiores da taxa básica de juros pelo Banco Central. Tem uma reunião do Copom no final deste mês. E o Banco Central deve aproveitar essa oportunidade para reduzir mais os juros e tentar dar algum estímulo à atividade econômica. É o aspecto positivo. Agora, a gente tem de observar que essa queda da inflação também tem relação com fraqueza da economia. E esse seria o lado ruim. A economia não está avançando da forma como se esperava. Desemprego segue muito elevado. Então, tudo isso também contribui para essa inflação mais baixa.